E vamos às notícias desta noite aqui do Estadão. Celso Ming destaca o seguinte, com Galipolo no comando do Banco Central, ou é Galipolo, quem será o novo bode expiatório do presidente Lula, né? Como sempre o Estadão afinetando o presidente Lula. Economista foi indicado para comandar o Banco Central e substituir Roberto Campos Neto, que vem sendo malhado desde o início do governo pelo atual patamar de juros. E os juros é um roubo mesmo, é um absurdo mesmo. E também tem mais, eu não acredito que esse Galipolo vai fazer alguma coisa para diminuir esses juros, tá? Se é o seguinte, se o mercado festejou, significa que não é coisa muito boa não, né? Bom, a Nars Galipolo já esperava pelo dia de hoje, mas seu verdadeiro desafio começa amanhã, né? Como se hoje de Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander receberam a indicação de Galipolo? Como? Diga lá, ok? Coluna do Estadão, indicação de Galipolo é nova vitória do pragmatista de Haddad sobre a ala do PT, né? Haddad fazendo a média. Senadores querem corpo a corpo com Galipolo para falar sobre juros antes da sabatina, ok? Notícia aqui do Estadão. E tem mais o Armino Fraga, ele diz o seguinte, Galipolo pode deixar claro ao governo que não há milagres sem ajude fiscal. Galipolo terá de demonstrar a independência do Banco Central na prática, diz Henrique Meireles. O chado da festa, o zagueiro, o médico, as metáforas de Galipolo para descrever sua função. Bom, com essa fala aí a gente já sabe que não vai ser muito diferente do Roberto Campos Neto, né? Não acredito que vai ser muito diferente não. Como eu digo, se o mercado está festejando, significa que não vai ser muita coisa boa para a sociedade como um todo. O fato é que os juros do Brasil é o segundo juro maior do mundo. Entendeu? É isso aí. Inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber as nossas novidades.